A acessibilidade nos recintos desportivos na cidade de Maputo é o tema da reportagem que levou Abdur Remani, jornalista da TV Surdo, a vencer o Prêmio Jornalista do Ano para a categoria de televisão. O anúncio foi feito na gala de desporto realizada em Maputo. Na sua primeira aparição, numa gala desportiva, Remani era um homem duplamente satisfeito, primeiro pelo Prêmio e segundo por ver uma peça sobre pessoas com deficiência a ser reconhecida. O sentimento é de alegria. Pela primeira vez, o governo tem reconhecido a minha peça, nos casos que fala sobre acessibilidade. O escriba do único canal inclusivo do país atribuiu mérito ao trabalho coletivo. O prêmio não vai só para mim, vai para todo o grupo da TV Surdo. Dia a dia nós fizemos o trabalho para mostrar à sociedade que nós, apesar de termos nossas limitações, podemos fazer alguma coisa na sociedade. Nós só queremos oportunidades. As pessoas com deficiência querem oportunidade para mostrar à sociedade que vale o que vale. O melhor jornalista desportivo de 2017 aproveitou o momento para enaltecer o valor da inclusão social. Esse reconhecimento mostra que nós precisamos de uma sociedade inclusiva, trabalharmos de pé de igualdade para todos, termos todas as oportunidades. Minha Leto Mondelana, ministra da Juventude e Desportos, sublinha a necessidade de se reconhecer as entidades que mais se destacam no panorama desportivo nacional. Nós estamos muito felizes porque juntamos hoje para esta edição muitos desportistas, muitas direções de equipas, clubes, pessoas que se destacaram no desporto historicamente e compreendemos que precisamos fazer muito mais para honrar os nossos desportistas, os que levantaram bem a bandeira de Moçambique no passado, aqueles que estão a trabalhar para erguer a nossa bandeira no presente e para aqueles jovens que estão a praticar o desporto e têm potencial e vão nos representar no futuro. Nesta gala, foram também premiadas entidades desportivas coletivas e singulares, com destaque para Lea Dong, Xanaia Pinto, Mossato Albadine, Nazir Salé, Felizardo Alemos e o Clube Ferroviário da Beira.